Deve-se pedir, eu nunca mais tinha de ver, nem venho a ser, em ti mais vida. É o nome do que há de ver, tu vais partir, não tem que te levar. Vai lhe dizer adeus ao mundo, tu vai para o fundo, do ar que tu não teve. Dias da minha memória, passou-me à história, já me seduz, por isso enquanto eu viver, não te vou esquecer, aldeia da luz. Alguém abrá-los agora, chegou a hora da despedida. Eu nunca mais tinha de ver, nem venho a ser, em ti mais vida. É o nome do que há de ver, tu vais partir, alguém te leva. Vai lhe dizer adeus ao mundo, tu vai para o fundo, do ar que o ar que é ver. Dias da minha memória, passou a história, já me seduz, por isso enquanto eu viver, não te vou esquecer. Aldeia da luz. Dias da minha memória, passou a história, já me seduz, por isso enquanto eu viver, não te vou esquecer, aldeia da luz. Dias da minha memória, passou a história, já me seduz, por isso enquanto eu viver, não te vou esquecer. Dias da minha memória, passou a história, já me seduz, por isso enquanto eu viver, não te vou esquecer, aldeia da luz. Dias da minha memória, passou a história, já me seduz, por isso enquanto eu viver, não te vou esquecer. Aldeia da minha memória, passou a história, já me seduz, por isso enquanto eu viver, não te vou esquecer. Aldeia da minha memória, passou a história, já me seduz, por isso enquanto eu viver, não te vou esquecer. Aldeia da minha memória, passou a história, já me seduz, por isso enquanto eu viver, não te vou esquecer. Aldeia da minha memória, passou a história, já me seduz, por isso enquanto eu viver, não te vou esquecer. Aldeia da minha memória, passou a história, já me seduz, por isso enquanto eu viver, não te vou esquecer. Aldeia da minha memória. Aldeia da minha memória, passou a história, já me seduz, por isso enquanto eu viver, não te vou esquecer. Aldeia da minha memória, passou a história, já me seduz, por isso enquanto eu viver, não te vou esquecer. Música 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 Logo pela manhã Logo pela acordar Saudades do meu tempo Saudades me vai matar Logo pela manhã Logo pela acordar Saudades de mim e do nada Volto-me doido a chorar E vem a noite Espero pelo vosso olhar Sinto a vossa presença Me fazem acreditar Ai eu gosto de ti Eu gosto de ti Eu sabe que é verdade Eu gosto de ti Ai eu gosto de ti Eu sabe que é verdade Eu gosto de ti Ai eu gosto de ti Eu sabe que é verdade Ai eu gosto de ti Eu gosto de ti Eu sabe que é verdade Eu gosto de ti Ai eu gosto de ti Eu sabe que é verdade Eu gosto de ti Eu sabe que é verdade Eu gosto de ti Eu gosto de ti Logo pela manhã, logo pelo acordar Saudades do meu bar, saudades que vai matar Logo pela manhã, logo pelo acordar Saudades da milionária, volto-me doido a chorar Viveri a noite, espero pelo teu olhar Sinto a tua presença, fazes-me acreditar Mãe, eu gosto de ti, eu gosto de ti Eu gosto de ti, eu gosto de ti Eu gosto de ti Eu gosto de ti Que sabe que é verdade Quer, 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 quer caçar comigo? Ser mais que bons amigos Que nem o céu no mar Quer, 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 quer ser pra sempre minha Serei a honra e minha Pra mim tanto faz Chego chucado, vou te fazendo, fazendo Baterna no meu coração Mostrou que venho pra ficar e agora tô carente O chão não, não tem jeito, não Que vou fazer da vida seus carinhos Seu jeitinho, seu tempo, seu cheiro Chamei, ai, ai Menino, alô, eu de novo Vou aqui te perguntar Que, quer, 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 quer caçar comigo? Ser mais que bons amigos Que nem o céu e o mar Quero, quer, 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 que ser pra sempre minha Serei a honra guia Pra mim tanto faz Quer, quer, quer Quer casar comigo Ser mais que bons amigos E nem o céu no mar Quer, quer, quer Quer, quer ser pra sempre minha Serei a honra guia Pra mim tanto faz Obrigado Amor de Maria Pra gente boa e trabalha Amor de Maria Pra gente boa e trabalha Amor de Maria Pra gente boa e trabalha Oi mamãe, oi mamãe, oi mamãe 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 Música Obrigado! Música 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 Música